Música Hoje nós começamos um assunto novo, que no nosso livro é a UNITY. What's great about technology? What is great about technology? O que é muito bom ou o que é super top, o que é incrível sobre tecnologia? Qual a sua opinião? O que é bom sobre a tecnologia? Qual é a sua tecnologia favorita? E a última pergunta, what's your favorite game? Na maioria dessas perguntas eu usei a mesma palavra para começar a pergunta. Você se lembra? Yes, what? Eu perguntei, what's great about technology? O que é muito bom sobre a tecnologia? What's your favorite technology? Qual é a sua tecnologia favorita? E what's your favorite game? Qual o seu jogo favorito? Perceba que mesmo falando what, tem duas traduções diferentes. Quem percebeu? Muito bem. Quando eu perguntei assim, what's great about technology? What pode ser traduzido como o que? What is great? O que é bom sobre a tecnologia? Mas quando eu perguntei, what's your favorite game? E what's your favorite technology? Eu perguntei qual. Então veja bem, students, pay attention. What pode ser o que? Ou pode ser qual? Depende do que você quer perguntar. E uma forma bem fácil de você nunca mais esquecer é associar what com as perguntas que você já conhece. Por exemplo, quando eu pergunto, what's your name? A tradução só pode ser, qual o seu nome? What's your name? What's your name? What's your name? Mas quando eu pergunto, what are you doing? O que você está fazendo? What are you doing? Significa o quê? Como na pergunta, what's great about technology? O que é bom sobre tecnologia? Duas dicas aqui super valiosas sobre o what. Número um. No Brasil é muito comum, quando alguém chama o seu nome, você fala assim, o quê? Gleice, o quê? Nos Estados Unidos, fora daqui, não faça isso. What, em inglês, para responder quem te chama, é considerado rude. Então, por exemplo, se alguém for chamar o seu nome Pedro, what, não faça isso. Gleice, what, não faça isso. É rude, ponto final. Por quê? Cultural, gente, aceita que dói menos. Cultura não se discute, a gente aprende e respeita. Então, funciona assim. E aí, Gleice, o que eu faço, então, quando alguém chama o meu nome? Você responde com yes, na entonação de pergunta. Gleice, yes? Entenderam? Nunca what. Agora, what, ele pode ser usado como what, quando você ficou muito surpreso. Vou dar aqui. Gleice, você ganha a mega cena. What? Tipo, você está super surpreso, ou negativamente, ou positivamente. Então, essa foi a dica do dia com what, porque nós vamos usar muito. Mas eu gostaria que você pensasse aí, ó, pega um caderno, tá? Dá uma pausa aqui, vai lá e pega um caderno. Gente, eu vou esperar. Pausa e pega. Caderno e caneta. Você vai ouvir a minha instrução e depois vai pausar novamente. Eu quero que você escreva uma lista de 10 tecnologias que tem na sua casa. Se você não souber escrevê-las em inglês, escreve em português. Depois a gente traduz. Combinado assim? Pausa aqui e vai. Faz assim, eu vou falar 10 tecnologias. E se você tiver elas também, você vai checando. Pra ver quais que são iguais as minhas. Combinado assim? Então, vamos lá. Television. Air conditioner. Air conditioner. Que é ar-condicionado. Cellphone. iPad or tablet. Computer. Game. PlayStation. Refrigerator. Geladeira, tá gente? Refrigerator ou então fridge. Refrigerator. Microwave. Que é o micro-ondas. Microwave. And blender. Blender. É liquidificador. E aí, quantas você teve iguais as minhas? Claro que eu falei inglês. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua lista depois e descobrir como se escrevem essas palavras em inglês. Tá? Você fez a sua lista, depois vai e pesquisa. Como é que eu falo isso aqui em inglês? Coloca no seu caderno. Quanto mais você treinar, melhor pra você. Essa foi a nossa aula de hoje. And I'll see you tomorrow. Bye, bye. Bye. Música Música Amém. Amém.